Música Nona Jornada de Direito Civil aprova 49 anunciados que devem servir de referência na aplicação do Código. Reunidos em uma plenária, os participantes da Nona Jornada de Direito Civil analisaram as propostas de anunciados que tiveram consenso nas sete comissões temáticas, divididas por ramos do Direito Civil, como Família e Sucessões, Contratos, Propriedade Intelectual e Direito Digital. Conduzido pelo ministro do STJ, Marco Aurélio Belize, os participantes deliberaram por um sistema digital de votação e aprovaram 49 anunciados. No encerramento do evento, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, ressaltou o número recorde de propostas e de novos anunciados. Nós temos, ao longo desses dois dias, não só um clima de grande harmonia, mas também um clima onde nós paramos praticamente tudo o que fazíamos para discutir Direito Civil, com os maiores especialistas e doutrinadores e julgadores que atuam nessa especialidade. O coordenador-geral da jornada, ministro Jorge Mussi, ressaltou a qualidade dos enunciados e a repercussão deles na interpretação da lei. Eu falo sempre que as ideias não são como metais que se fundem. E nessa troca de ideias, nesse seminário, podem ter certeza que nós vamos dar uma contribuição ao Brasil, aos operadores de direito, aos advogados, aos procuradores, enfim, a todos aqueles que têm a sua atividade, enfim, voltada ao poder judiciário. O presidente da mais nova comissão da jornada, que debateu o direito digital, o ministro Vilas Bosco Eva, destacou a contribuição das discussões a respeito do tema. Os enunciados têm uma eficácia persuasiva enorme, são usados frequentemente nas sentenças judiciais, nos acordos, são citados em pareceres, são sempre lembrados como indicações práticas de como deve ser aplicada a lei, de como deve ser interpretada uma norma, como ela deve ser colocada no contexto do ordenamento. Apesar de não terem efeito vinculante, os enunciados aprovados na nona jornada de direito civil devem nortear a interpretação da lei 10.406, servindo de referência para magistrados, advogados e todo o sistema de justiça. A redação de cada enunciado será disponibilizada na página do Conselho da Justiça Federal na internet. Para o estudante de direito, o Matheus Corona, a jornada de direito civil ficará marcada na trajetória profissional. Isso porque uma proposta de enunciado elaborada por ele foi aprovada e exaltada durante a jornada. Quando eu vi que o pessoal realmente começou a engajar, gostou do enunciado e começou a debater na comissão ontem, eu falei, bom, oportunidade, e aí depois colocaram para votação e foi aprovado. Foi uma expectativa bem alta, não estava esperando. Vai contribuir muito para a graduação, enfim, para a minha formação como um todo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho